Oi gente, sábado, a gente veio aqui num aquário A gente veio visitar... Nossa, beijo! Vai ver como que ele é Como que é o nome do aquário? True Ocean, dois acelos Porque tem a biodiversidade do Atlântico e do Pacífico Da hora! Agora aqui tem uma lojinha Parece que é a TV, né? Olha a TV E olha o tanto de tempo Parei de procurar, achei Gente, alguém rindo, sei lá Nossa, beijo tanto Nossa, olha o outro ali Virou o aquário, vou dar o outro Olha eles dormindo Olha eles dormindo Esse é alguém que dorme deitado, né? Olha o tanto dormindo, olha que da hora, velho Eles dormem em cima do outro ali Nossa, que louco Olha o tanto deitado lá em cima e nós nadando em cima do outro Olha o tanto deitado lá em cima e nós nadando em cima do outro Como assim zoeira, Luiz? Olha eles tentando deitar Nossa, não falam nada um em cima do outro Olha eles tentando deitar em cima do outro Olha Olha Nossa, aqui é na sua frente Olha a cara desse aqui Nossa, não tem você aqui Nossa Olha aqueles que dá choque Não sei, não tem como passar deles Olha aqui, olha Olha ali Você tá vendo aquele orição? É, então é, tá Olha Tem dois, tem um aqui também Olha esse aqui embaixo Olha esse aqui embaixo Parece uma carro na cara dele Não, olha Nossa Olha e tem mais, olha Não tem? Olha o tamanho, isso aqui é outro Olha o tamanho desse André vai te dar choque É que eles te dar choque ou não? Não sei Não sei Mas senta aqui, olha Eles estão deitando Estão deitando Eles deitam Estão deitando Estão deitando Estão deitando Olha eles lá em cima, rapaz Todo mundo deitando esse lado do outro Estão deitando Estão se deitando E tem esse perdido aí Esse daqui tem algumas pessoas Eu não sei o que é Não toca no vídeo Está dormindo? Não toca no vídeo Não toca no vídeo Está dormindo? Não pode tocar no vídeo Não pode tocar no vídeo Não achei o vídeo aqui Está com o pé aqui dentro Cadê? 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 Esse aqui é o bicho Não tem o bicho Não, aquele é pedra Não tem o bicho Deve estar aqui debaixo Tem bicho aí não Tem sim Que espécie que é? Está falando que é esse bicho aqui Ele é amarelo Mas está caçando o bicho Então não está aí não, velho Está em falta isso daí Está em falta Está em falta Esse aqui Ah, e ele aqui Olha eles aqui, olha Esse aqui é o bicho Não, esse não é o bicho não, velho Com certeza é o bicho Óbvio que não Que bicho que ele estava caçando? Eu não sei cara Esse bicho aqui Eu achei Olha aqui Que louco Olha o tanto de lagar Nossa que agonia, olha ele mexendo Tem muitas fotos de bicho Eu não consigo identificar Eu não sei qual que é Deve estar aqui Quer onde eu abaixar? Gente Aqui os bichos são os corais Olha aqui A gente sabe né Lucas Olha isso aqui Achei Achei Olha aqui Ele mexendo aqui Olha o olhinho dele Olha ele aqui Olha isso aqui Nossa uma cobrinha Olha isso aqui Olha os olhinhos dele Olha eles mexendo Parece um cavalo do mar só que esticado Olha esse daqui Ele está andando aqui Olha esse daqui Olha esse daqui Esse aqui é ele né? É Olha esse daqui Olha esse daqui Olha ele Olha ele mexendo Olha a boca dele Olha a boca dele É ele abriu ela Isso aqui é um tubarão Olha lá Que tubarão velho? É um tubarão lixa Olha aí Esse parece um tubarão lixa Olha que filhote É um tubarão lixa do meu tamanho Outro tipo de bicho Esse é filhote Olha que filhote do tubarão lixa Olha lá É um bark shark É um burão preto É um tubarão mesmo Olha quem quiser O do começo aqui Parece que é o que eu falei lá mesmo Deixa eu ver se eu acho ele de volta Olha ali E esse aqui que é ele eu acho Londão também Não sei onde ele está não Ele falou que eu achei ali Ah ali na rua Só dá pra ver essas águas vêm Por causa dessa luz Olha lá Olha lá Isso é desílio É desílio Tem quem é um ser mobilizado, né? Tem que ter que ter Festi-Rush Eu acho que tem peixe, não é? Tem peixe Sim Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse negócio atrás. A gente ficou lá vendo a Gaby. Vocês viram ela de perfeição? Sim. Eu vou te ajudar para cima. Ele faz muita força a ficar na água. Olha. Olha que tremble. Olha que tremble. Olha que tremble. Está se exibindo. Aqui é o que? São só essas algas. E tem esse peixe aqui em cima. O peixe. É muito lindo. Essas coisas é muito pesadas. Olha que tremble. Olha que tremble. Olha o tamanho daquele ouriço. Está em volta de muitos ouriços. Tem um peixe sozinho aqui. Tem um pequenininho ali. Tem um pequenininho ali. Tem um pequenininho ali. Tem outro aqui. Esse aqui. Esse é aquele carnívoro. É. São paróis de carnívoro. Eu quero ir lá para um negócio grandão. Olha aquele peixe aqui. Tem um peixe legal do mar. É sério. Tem um pequeno. Não tem um pequeno. Demônio do fogo. É. Eles tem alguns espinhos. Tem uns o clube. O peixe é o demônio de fogo. Demônio do fogo. Eu acho que a ping, a ping, ou a ping... Tem que drawing your brain ou a ping. Tem espinho aqui no olho. A ping mioraiza ele. Tem queкахos são a Cornellite. Não tem que olhar um peixe. Não é a 용 pega Pavonis. Eu sou do Pantanal Mato Grossense lá do Brasil, é lá que eu surfo, eu era o único que surfava na região Oi, eu sou o Ejão Frango e eu vim lá do interior do Mato Grossense Eu vim lá do interior do Mato Grossense Oi, meu nome é Ejão Frango e eu vim lá do interior do Mato Grossense O que ele vai fazer? Você vai passar pelo meu chão Eu sou doido demais Achei o peixe agora Olha aquele cavalinho do mar Com o cabelo? Ô Lucas, olha isso O que é o nome? Cavalinho do mar Cavalinho marinho Olha Cavalinho do mar Ele realmente parece um cavalo, né? Mostra pra estar Olha aqui um monte Juntamos juntos Eles bolham Pois não dá Eles jogam Olha o bagulho aqui mexendo Ô como que funciona mesmo quando fica grávida Quando o filme fica grávida, alguém sabe? Aquele negócio lá de como funciona quando o filme fica grávida e tal Ele é gravido e tal Não, mas deixa que... É Mas muda o cuidado lá É o pai que cuida, sei lá Ah, esse é pra mim Olha eles nadam lá em cima lá Você não sabe Eu não falo aqui, né? Esse aqui tá pegado, né? Olha, ele tá ligado ali, ele tá ligado ali, ele brigando Não, não, não Lio Ah, é porque quem tem o filho é o pai, não é a mãe É isso, aqui tem o filho é o pai, não é a mãe? É a salinha dele lá Amor Tá bom? Tá bom? Eu não quero mais disso Não vou, Dami Ali tem uma festura Não pode te segurar Eu vou dobrar Aqui, ó Nossa, mano Não tão nada, eu já vi esse nem tudo Não tem nada Que louco, gente Olha que louco Ah, é essa coral É o meu pai Esse peixe aqui Não, esse peixe aqui Olha que bonitinho Não é engraçadinho Isso Ela coloca os águas dentro do macho e casa É isso aí, nunca vê Fera Esse é o Patrick Patrick Estrela É, Estrela É, Estrela É um vaguníssimo Esse vaguníssimo É para relácio Eu só queria saber com quem é O que é as árvores? As árvores As árvores Isso é muito brisadas Se alguém quer fechar a árvore Tá louco Não tem nada Tem sim os peixes, né? Tá, mas esses peixes aqui Esse peixe é armadura Obrigada É muito bonitinho É porque ali Ali está aparecendo a cor do peixe Não amou Ajuda a achar o polvo Não sei O que? Ajuda a achar o que? O polvo O polvo que tem 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 o polvo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Todo não está aqui não Vou ver outro Vou colocar Tem minhas lá dentro Não vai achar isso Tem lá dentro Não 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 Isso aqui é pesado Não O bonito. O bonito. O bonito. O bonito. É um peixe de dinossauro. É um peixe de dinossauro. Olha a rainha da rainha de bovinha aqui. Olha o outro dinossauro. Você sabe que não tem certeza, né? É um peixe de dinossauro. Vamos lá perto? Olha que coisa. Olha que coisa. Olha que coisa. Olha que coisa. Mais a vida aqui. Olha que ela está com um ferrão. Olha que coisa. Caraca. Eu quero que aquele grandão faça tudo. Olha que coisa. Olha que coisa. Quem? Do de vilpado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma segunda outra 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 outra. Que coisa? Mano... Alla tudo foi esse. Não tá muito bem. Ah tipo caí. Eistos okuinho aqui. Messias... Passaram. 7, 7, 7, 7. Eita. Igual fofinho. É isso lá. É isso aí. Olha lá. Ela só tem um braço lá em cima. Olha lá. Ela só tem um braço. Da frente. Olha lá. A outra já cortada. Olha as raios aqui. Tadinhos. Olha isso aí. Como é que se solta? Não tem. Não tem. Não tem. E aí E aí E aí E aí